Música Mais de 200 documentos foram aprovados durante a 70ª Sessão Ordinária do Ano. A maioria dos requerimentos e indicações está relacionada a pedidos de serviços gerais em áreas públicas, como sinalização e intervenções viárias, manutenção e ampliação de espaços de lazer, além da implantação de pontos de entrega voluntária. Durante o pinga-fogo, 12 vereadores usaram a tribuna. Dentre os assuntos abordados estavam o dia da consciência negra, reforma trabalhista, manutenção de espaços públicos, esporte, empreendedorismo, produção rural e violência. A íntegra da 70ª Sessão Ordinária você confere no nosso canal do YouTube. Música